Música 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 Se você achar Ninguém me tem mais de uma vez É só me procurar de novo Música 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 Que feitiço fez você O que me deixou Fazer Não sei mais O que fazer Você ficou em mim Música Eu não pensei Que você foi Música 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 Deixa o jogo andar Obrigada minha gente Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Deixa a senhora Deixa o jogo andar Tchau, tchau Vem, vem, vem Vem, 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 vai, pira Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Trabalho Vem! Senhoras e senhores, galera, que beleza, não sou eu, não sou eu, não sou eu.